Eu vou falar sobre números, que você falou uma coisa interessante que os números ficaram para depois, né? Eu acho que um dos grandes insights da minha vida foi quando eu fiz minha carreira em mercado financeiro. Então, fiz engenharia de produção, já é uma faculdade muito de exatas, muito números, mas meu pai era engenheiro, minha mãe era engenheira, minha irmã mais velha é engenheira e eu fui fazer engenharia. O meu irmão mais novo falou, eu vou fazer música, publicidade, para com isso. Mas para a gente era natural, era uma família muito de números. E o maior insight da minha vida foi quando eu fui para a França, a gente vai falar mais sobre isso, e eu percebi que números não era o sujeito da minha frase, não era a minha missão de vida, mas pessoas com resultado. Você perguntou onde eu boto números no resultado que as pessoas entregam. Para mim é isso que é people skills. Então, essa parte mais mística, mais abraçar a árvore e tal, não, precisa ter os QPIs, precisa ter o que a gente chega. Então, é aí que os números entraram. E ao longo da história, a gente vai ver que a engenharia entra bastante na minha vida, mas a profissão não te define. Gostaria de começar falando isso. Quando a gente escolhe uma carreira e tem muito jovem escutando, a gente fica muito ansioso. E com 17 anos, a gente precisa definir e responder a pergunta da vida, o que você quer ser quando você crescer? Chegou a hora, 17 anos, o seu cérebro está pronto na parte racional que a gente fala, falando já um pouquinho de neurociência, mas na parte emocional ele não está. Então, como que a gente vai falar que alguma coisa define a gente para sempre? Nossa, é horrível. Sua profissão, ela não te define, mas ela te dá propósito. Então, quando você tem a história para contar, eu gosto muito de falar que eu sou engenheira. Mas, por que eu gosto de falar que eu sou engenheira? Porque a história que eu conto é parte da minha história, mas não é o que me define hoje. A história que eu sou engenheira, mas não é o 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 que eu sou engenheira. Obrigado.